Ah, mas esse meu câmera é bom demais, por isso que eu estou aqui na ML Multimarcas, compra, vende, conseguindo carros. E você que quer oferta, quer fazer bom negócio, dá uma olhada nesse lindo Palio. É uma Palio Weekend Adventure 1.6, 16 válvulas, ano 2003. Ela é completa, rodas e liga leve, carro de único dono, baixa de quilometragem, por apenas R$ 21.900. Agora outro Palio, olha, perfeito para a cidade, 1.0 Fireflex, ano 2007. Ele tem ar quente, limpador traseiro, desembaçador traseiro, isofilme, carro de segundo dono e baixa de quilometragem, por apenas R$ 17.900. Agora outro Palio Weekend, ELX 1.4 Flex, ano 2007. Ele é completo, rodas e liga leve, carro de único dono, por apenas R$ 25.900. Vem para cá, porque aqui você compra, troca, olha, carros nacionais, importados, excelentes negócios. Tudo aqui na João Betega 246, no portão, o telefone é 3408-4555, mlcar.com.br. Para você, aproveita!